Quero o rap crescendo, mas tudo aqui te incomoda Se um rap fizer sucesso, você joga e chama de moda Porra, porra, e é por isso que eu sigo um pouco É o planeta dos minimões, só que é a versão traficante O 5 soja, o 5, 5 Aí, meu mano, aqui você é banho, ele não é de cinto Aí, sabe que você se foge, mano, sabe que não pode E uma mulher é esse bigode E o bagulho de te falar, se é tão feio que ela tinha De seu rei, eu quis ir pra se matar Se suicidar, se jogar da tua mão Porque essa é a função, a sangue bom Você é ruim pra caralho e sempre tá fora do tom Enquanto eu te mato hoje, mano, sabe que será minha missão Direito de ligar o microfone, MZ Direito de resposta, MZ Direito de resposta, MZ Direito de resposta, pra responder, se mostra Tá ligado, tá ligado Tá ligado, o fato de ser um pano do Tefane é desmerecido Ele te viu, só ficou desgosto de ter vindo, tu nascido De ter visto, de ter visto, ter ouvido Suas rimas de merda que quando você rima, tão polido Qual que foi menor, que que cê tá falando Que samurai é ruim, mano, pra mim tu não tá improvisando Cê disse que eu sou feio, que eu rimo mal na trilha Se minha rima é ruim, sua não tem categoria Cê tá ligado, mano, pode crer Eu sou tipo um time grande na série A To time pequeno na série C Aí cê entende, pode crer Categoria eu te explico e você nunca vai entender Cê me atrapou, pra dizer, difícil até de responder Aí eu fiquei até pensando, mano, no que eu ia dizer Eu penso em futebol, até na rima de futebol Eu sou Barcelona, mano, e tu é hipatinga Cê me atrapou, pra mim tu é marra Meu milhote é TEM ou TEM ou TEM, mano, igual código de barra Mais 45 segundos, M.C. Saburra Semi-final da Batalha do Zan A última, a última, a última Agora eu vou pagar, tá ligado? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tu tá ligado que tu é guerreiro Tu quer apagar o fogo na novinha Eu sei que tem parceiro, mas não precisa vir Até pra pontina do dodeiro Vai, fica difícil, merda, pra mim te dar papo Meu bagulho cê tá me volado, eu consigo matando Tô luta, tu faz com o corpo que monte na minha frente Ele não é um jopente Cê tá ligado que na rima agora foi decadente Então eu chego trelado, chego tranco lão Cê tá ligado, eu tô roubado como M de leão Tu é judista, vou te falar Tu é de reggae, ficou até com o cabelo lão de jogar E o bagulho é zero, tá morreu, vou te matar Eu sei que as depuradas no final tu vai usar Aí um bagulho é sério, moleque, eu vou te gastar Nariz e morde pra caralho Cê consegue respirar, consegue me ouvir Aí me entende que eu chego tranquilo no teu plano Eu tenho meu capacete no power hand Cê sabe que tua jima você vende E o bagulho é sério, tu sabe, sempre se prende no centro É leão de Judá, deixa eu te falar Mas mano, hoje o leão aqui não vai te ajudar E o bagulho é muito sério, deixa eu falar O nome da prena dele é Ju E ajuda E o bagulho é sério, deixa eu logo te explicar Tu é fraco pra caralho, cê não vai improvisar Quer falar de power hand, esse é que esse é meu forte Do orelha parece até a espada do Megazord E o bagulho é sério, você sai Aí meu mano sabe que agora tua casa cai Olha a orelha desse menor, deixa eu te falar Hora de nerfar E o bagulho é sério, você tá fugido É que não é melhor porque esse aqui é o improviso E o bagulho é muito sério, você já chora Não conseguiu ouvir, ele rouba a onda sonora Aí meu mano sabe que a cara é muito feia Você aqui não vai cantar o macho dele Aí meu mano na moral, essa orelha parece uma telha Muito calma, muito calma, sem papo de facção no baile Olha só O bagulho é o seguinte Barulho para quem gostou mais da rima do MC Kinushi Barulho para quem gostou mais da rima do MC Samurai Barulho para MC Samurai Barulho para MC Kinushi Terceiro Terceiro Eu já concordei já Eu já concordei já Eu já concordei já Tem que beber ideia Tem que beber ideia Tá com um angle pro, aqui tá um suporte E o bagulho é santo, eu tô naquele que isso E o meu mano sabe que eu te mato, que você não é de velho Vai começar tem ideias, eles falaram, vou explicar Calma, não vai começar se o outro monstro não chegar Cê não vai começar se a cabeça se melar Que nem mesmo drama aí em casa, eu vou te incendiar Ah, mano, meu mano, olha aqui, cizenta Cê é mago, cabeçudo estranho, você é o nosso acinzenta E o bagulho é santo, não é inteligente Aí eu te mato, o marido é gênero e se repende Aí cê fala, é o bagulho estranho, o namorado é mago, cabeçudo e meu perudo Parece até meu pau E o bagulho é santo, meu irmão, eu tô real Tá viadinho, meu irmão Que papão, namorado de riado Aí meu mano, eu posso te gastar no improvisado E o bagulho é santo, eu ia ser patifaria Tu é fraco pra caralho, apanhou, puxou a pederastia Aí no teu pai dele, cê é foda, no peintelho Vai que faz essas coisas, cê nos arruma a pão e corta o cabelo Aí eu foda, difícil cê ganhar do samurai Porque ele tá uma família completa na sua padrona Ah, beleza, mano, namorado, deixa eu te dizer Mano, mano, pai, eu não me pedi mano Disse até melhor do que você E o bagulho é santo, olha esse problema Seu pessoal não te abandonou porque cê tem doença é pena Pode não ter sido o suficiente pra tu não ser dono o microfone Mas foi suficiente pra tu ser o sujeito homem Porque pra mim tu não fala a ideia da cole Pra mim tu é um merda, depois não tem pai Por passar fome Vocês pediram o terceiro round, vocês jogam o terceiro round Quem vota pra onda, vota pra onda E eu quero saber quem gostou mais da rima do MC Samurai Barulho para quem gostou mais da rima do MC Kinushi Barulho MC Kinushi Barulho para a Samurai Classificado para a final